Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E vocês já sabem que eu estarei assistindo agora, né? O nosso querido e malo irmão Guto. E cara, olha só, quando eu falo que ele é meu irmão, é justamente isso aqui, ó, entre aspas, ele não é meu irmão de sangue. Teve gente que me perguntou, e chegou até no meu Instagram me perguntando, cara, o Guto é seu irmão mesmo? Você parece burro! Enfim, né, voltando para o vídeo. Seis filmes de anime que você precisa ver. Esse vídeo aqui, no caso, é do canal secundário dele, do Cronosfera Cinema, beleza? Eu tô vendo esse vídeo aí com vocês, até pra dar uma força ao trabalho dele, que eu gosto demais, tá bom? E vamos ver quais são os filmes que talvez eu tenha visto, ou talvez não tenha visto, que será até uma ideia pra mim assistir, beleza? Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o cheirinho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tem a poderosa Black Shark que está ali para você beijar à vontade e continuar sentadinho me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal, né? Vá nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React. É claro, depois da vinheta. Valeu! Eu tô contente, eu tô feliz. É, depois de quanto tempo, finalmente, finalmente vai começar esse canal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da Cronosfera Cinema. Eu nem lembrava que eu era o primeiro. Prometendo que teria vídeo nesse canal. Depois de tanto tempo montando todas essas coisas. É cenário, é luz aqui, é luz lá, é escuda, não sei o quê. Luz aqui, luz aqui, quatro, sete luz aqui em cima, mais oito ali. Finalmente o canal tá saindo, o canal tá chegando, o canal está vindo. Pra gente conversar, né, sobre filmes, sobre séries também. Apesar do canal chamar Cronosfera Cinema especificamente, a gente vai falar sobre séries porque eu quero. As séries que passavam na TV, que a gente gostava. O canal é teu, irmão. As filmes que passavam na sessão da tarde, as coisas divertidas que a gente gosta, que eu tenho que rever, coisa bizarra, tudo. Coisas incríveis, maravilhosas. Mas, como eu sou um cara que sou conhecido pelo mundo dos animes, nada mais justo do que começar esse canal falando sobre filmes de anime. Que essa, inclusive, foi uma das frases que eu usei no primeiro vídeo da Cronosfera. Bom, então é isso. Vamos falar sobre filmes de anime que você precisa assistir. Opa! Aqueles que são extremamente necessários pra você se tornar um cidadão melhor, uma pessoa melhor. É. Depois, da vinheta. Essa vinheta nova, linda, bonita, maravilhosa. Vai, roda a vinheta. Ó, ó, ó. Hum. Hum. Ah, sempre existiu o líquido vermelho da Cronosfera. Aquilo deve matar alguém, se alguém beber. Não. Agora ele é potável. Ele é bebível. Ele está pronto pra ser consumido. Bom, quando a gente fala sobre filme de anime, a primeira coisa que vem à cabeça é Estúdio Ghibli. Ou Diburi, como seria a pronúncia mais correta, mas... E pensando em Estúdio Ghibli, a gente tem o próprio logo do estúdio, que tem uma figura muito importante, que faz parte de um dos filmes que, particularmente, é um dos mais importantes, mais incríveis pra minha vida, que é Totoro. Meu amigo Totoro. Meu vizinho Totoro, dependendo da tradução. Cara, Totoro é um filme do Miyazaki, grandiosíssimo diretor, Rayao Miyazaki, que... De todos os filmes maravilhosos dele, esse tem um calor especial, né? Já citei no outro canal, fiz um vídeo especificamente sobre Totoro, mas eu acho que é uma coisa necessária pro cidadão. Totoro conta a história, basicamente, de uma família que se muda pra zona rural, um pai com duas filhas, e a esposa dele está no hospital. Então, essas três pessoas se mudam pra essa casa nova, tem os vizinhos, as pessoas que moram em volta dali, ajudando eles a montar as coisas, a carregar as coisas, e ali vai seguindo a vida. Até que as duas garotinhas começam a ter contatos com algumas criaturas diferentes, os tais Totoros. E, cara, Totoro eu considero extremamente necessário, porque ele tem todas as doses ali, os elementos que são necessários pra gente sobreviver hoje em dia. Inclusive, se você tiver, nossa, uma pira muito louca, problemas, nossa, problemas, o mundo... Assista, Totoro. Vai ser um negócio... Sabe dar um break, dar uma pausa, dar uma freada na sua vida pra falar, a vida é muito mais do que você pensa que é. Vamos com calma. A simplicidade daqueles personagens vivendo no interior, a exuberância da natureza, a inocência e a diversão da infância, a gente vai meio que aprendendo a deixar pra trás, conforme a gente vai amadurecendo e crescendo. Tudo isso está expresso ali em Totoro, junto com uma mensagem muito incrível sobre respeito e ajuda mútua, que o filme traz em todos os atos ali, tem a conclusão incrível, maravilhosa. Assista, 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 assista. Você não vai se arrepender. Deixou com vontade. Caraca. Vamos seguir pra um bem mais recente, A Voz do Silêncio, Koinokatati. Koinokatati. Nossa, eu fiquei tão feliz que eu soube que ia receber um filme, porque é um mangá que eu comecei a ler, eu sei que lançou, tipo, três, quatro capítulos, cinco, seis capítulos, eu comecei a ler e é maravilhoso. É diferente. É uma coisa que eu não tinha tido contato, por mais que eu tivesse lido e assistido coisas de romance. Basicamente, acompanha a gente de cara que quando era moleque. Esse daí, se não me engano, eu acho que eu assisti. Eu assisti. Eu acho que parece que tem uma menina que ela não fala, né? Ela não fala, na verdade, né? E aí, esse garoto de ficar botando um X na cara, mais ou menos assim, é que eu não tô lembrado desse filme, não, mas eu lembro que eu já assisti, só não tô lembrado de toda a história, né? Mas é meio que emocionante, realmente, né? Que era bem idiota. Fazia bullying, principalmente, com uma colega de classe que tem deficiência auditiva. E aí, as coisas mudam, ele acaba virando um álbum. É, auditiva, mas é... Sofre um... É, tem deficiência auditiva e por isso ela também, não sei se ela não fala... Ah, não fala, né? Então, não ouve, também não fala. Enfim, sei lá. Um pouco na escola, cresce. E cresce amargurado, percebendo o mal que ele fez para uma pessoa, o mal que ele não pode apagar. É, né? É, desculpa, desculpa! O que eu vou descer? É, desculpa! Eu vou descer! Eu vou descer! Eu vou descer! É verdade? É verdade, sim! E depois de crescido, ele acaba encontrando essa garota novamente e mais outros personagens, outras pessoas que estiveram na infância dos dois. e aí, ele tem uma nova chance, uma chance de tentar fazer as coisas certas dessa vez. Por mais que o peso e as consequências do que ele fez na infância nunca fossem embora. Nishimiya? Hum? E então, o filme desenvolve muito bem essa questão do tato entre os dois. É uma direção muito delicada da Naoko Yamada que consegue pegar sutilezas de momentos, as nuances dos personagens, o clima, que é uma situação delicada, é uma situação tensa, uma situação complicada, e trazer isso para você refletir. A animação é maravilhosa, trilha sonora sensacional, tudo do mais alto nível. Ah, um filme, um filme, um filme bem, bem único. Bem único. Eu acho que eu assisti a esse filme aí uns três anos atrás, por isso que eu não estou lembrado de tudo. Eu sei que eu odeio algumas coisinhas, assim, realmente é bem bonito. Quando a gente fala em filme único, tem que pensar também em filmes que te fazem chorar como nenhum outro. Túmulo dos Vagalumes. Túmulo dos Vagalumes, que o pessoal confunde muito, e às vezes acha que é do Miyazaki, mas é do Isao Takahata? E, meus amigos, é um negócio aqui que vai fundo no seu coração. Se passa ali no período da Segunda Guerra Mundial, com dois irmãos sobrevivendo. Pá! Só! Imagina tudo que dá para extrair de uma situação dessa. Dois irmãos japoneses no meio da guerra, no meio do problema, no meio dos conflitos, no meio da falta de recurso, no meio da falta de apoio, falta de comida, doenças. É um filme que utiliza muito dessa visão inocente da criança que está ali vendo o mundo, tentando sobreviver, para te colocar no pé no chão e perceber que muitas pessoas sofriam com conflitos, pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, pessoas que nem sabiam, nem eram nascidas quando tudo isso começou. Mas para você ver de perto, intimamente, a tragédia, a dor e tudo de ruim que a guerra pode trazer, com o objetivo de tentar conscientizar as pessoas de que esse nunca é o caminho, nunca é a resposta. Tem acontecimentos incríveis, tem coisa brava que acontece pelo meio, tem dor, destruição, amargura, tem tudo, tem tudo, tem tudo. E é muito bem feito, muito bem feito. Se você assistir esse filme e não sentir nem um pouco de tristeza no seu coração, resta no meu caso. Nossa, cara, bem animado, hein? Que animação linda, cara. E seguindo com a Akira, Akira, ele precisa... Ah, isso eu já assisti. Precisa, porque simplesmente isso eu já assisti. É a base fundamental para coisas de apocalipse, coisas futuristas, coisas de não sei o que, que surgiram em toda a cultura pop, todas as coisas, tem referência a Akira até os dias de hoje, em todos os lugares. E muita gente não assistiu. Akira se passa numa Tóquio que foi destruída e depois remontada surgindo a... Cara, se eu não estou enganado, esse anime aí, eu assisti... Cara, eu não tinha nem internet. Eu assisti naquele canal falido também da Locomotion. Se eu não estou enganado, passou na Locomotion. Cara, top. Muito top. Mas é daquele tipo de anime que o cara, tipo, te dá um empurrão e o sangue já sai pelo nariz do outro que levou o empurrão, tá ligado? Então é... Qualquer coisa que os caras fazem com o soquinho que ele te dá no braço já sai sangue, tá ligado? É bem... Chega a ser engraçado, mas é bem legal o anime. Neo Tóquio, um ambiente futurista pós-apocalíptico com várias estruturas, a cidade muito louca, todos os problemas sociais que surgiram por conta disso e acompanha a vida do Kaneda e sua gangue de mototeiros. Que no meio do monte de trevas acabaram conhecendo um cara meio estranho que aparentemente é fruto de experimentos científicos e aí vai, daí vai, daí vai, daí vai, daí vai, daí vai. cara, é muito maneiro. importante pelas coisas que eu já citei sobre as referências que ele trouxe para o mundo da cultura pop, as referências estéticas, as referências temáticas e as próprias discussões em si do filme, o que ele trata ali, aquela sociedade que quebrou completamente, o jeito que os jovens se comportam para tentar lidar com aquela realidade e por aí vai. Por aí vai, tem mais coisa aqui que não pode citar porque basta de spoiler. Esse é muito louco. eu nunca deixaria de comentar sobre um filme de Makoto Shinkai. Não estamos falando de Your Name, estamos falando de Kotonoha Noniwa, também conhecido como Jardim das Palavras. Jardim das Palavras tem 40 e poucos minutos, você vai assistir esse filme caso você não tenha assistido logo depois de terminar esse vídeo porque é rápido o filme e é maravilhoso. Jardim das Palavras... Pessoal, não vou assistir depois desse vídeo porque já são... meia-noite e 33, né? Então, enfim. essa palavrazão tá... sabe? Tá ali como o melhor filme de animação ever do mundo, assim, tudo que já foi feito. Acompanha basicamente um garoto colegial que não se encaixava muito bem e que gosta de chuva. E por conta desse seu gosto um pouco diferente, ele acabou conhecendo uma moça na praça da cidade, no bosque, no jardim, no gestal do Jardim das Palavras. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. E aí desenvolve uma história mostrando os dois personagens e como eles vão interagindo, como eles vão se relacionando. E é de uma... de uma fineza, de uma delicadeza, de uma sutileza, de uma percepção tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Makoto Shinkai aqui nesse filme, eu acho que é o ápice da direção dele. Todos os enquadramentos maravilhosamente pensados, todos muito bem posicionados pra passar alguma mensagem, todos são bonitos esteticamente por conta, né, da linguagem, do estilo de animação que o Makoto gosta de usar nos filmes dele. E por mais que seja um filmezinho curto, chega ali, passa a sua mensagem, desenvolve bem os personagens, uma trilha sonora animal. Nossa, olha isso. É aquele filme que você assiste e nunca mais esquece. Inclusive, o TCC da minha faculdade ia ser totalmente baseado em Makoto Shinkai, justamente por conta desse filme. saudade de faculdade, saudade. Eu fiz faculdade de que agora? Agora eu tô curioso. Deve ter sido alguma coisa relacionada a cinema. Saudade da faculdade também. E por último, eu tenho que não repetir diretores, mas esse eu teria que repetir, né, que é o Makoto Shinkai de novo com 5 centímetros por segundo. Pra você, você que gosta de Your Name, né, caso alguém já esteja caindo nesse canal aqui sem conhecer a cronossfera, não sei, né, vai que existe, eu não sou o maior fã do mundo de Kimi Runaway, Your Name. Mas 5 centímetros por segundo, que é o irmão mais velho de Your Name, eu sou apaixonado nesse filme. É um filme dividido em três partes que mostra basicamente três períodos da vida de um garoto. A primeira, ele conhece, né, a sua primeira amada ali, a garotinha que ele gosta, que ele conversa na escola, que ele depois se muda e eles ficam distantes, que ele fica mandando cartinhas, tentando conversar, o amor, coisa linda, maravilhosa. A segunda se mudaram de novo, ele cresceu, está em outro lugar completamente diferente, e a terceira é a vida adulta dele. E esse filme, esse filme, esse filme, esse filme, esse filme, esse filme é da época rancorosa do Shinkai. É a época que ele não acreditava em finais felizes, na época que ele não acreditava exatamente em amor, a felicidade e tranquilidade. Porque no final das contas, a vida nem sempre é assim. E o filme serve justamente pra te dar um soco e pensar, refletir sobre isso. Porque o personagem passa, não vou dar muitos spoilers aqui, mas ele passa a vida dele inteira pensando naquela garotinha que ele conheceu quando era mais novo. Naquele momento que as coisas que ele poderia ter vivido, as coisas que ele poderia ter feito junto com ela, e nunca está vivendo o presente. depois ele cresce, enfim, ainda não viveu o presente. É uma grande mensagem, um grande soco pra você. Você está vivendo o presente agora? Ou está preso pensando nas coisas que deveria ter feito? Bom, é isso, minha gente. O canal está começando agora. Vai ter vídeo, dois vídeos por semana, vai ter um monte de coisa. Obviamente, a gente não vai ficar falando sobre anime aqui 100% do tempo. Então, quem gosta de cinema e caiu nisso aqui, prato cheio. Quem gosta de coisas ruins, filmes meio... Prato cheio também. E pra quem não é tão ligado em cinema, mas quer conhecer mais sobre o universo, quer estar mais por dentro, quer saber as coisas que existem no mundo, fica aqui com a gente. Fica aqui. É 10, 15 minutos cada vídeo. Duas semanas. Você nem ocupa tanto tempo da sua vida. E pode ser bem produtivo. Pode trazer bons frutos pro seu futuro. Só arrasar pra cima ver o curso. Compartilhe esse vídeo aqui, compartilhe esse canal com seus amigos, pessoas que gostam de cinema que você tentou convencer pra assistir anime também e não quis e agora gosta de cinema. Tá aqui. Tá aqui. Não esse vídeo especificamente, porque esse vídeo é só sobre anime. também, né? Mas... É. Tchau. Tá aí, galera. Mais um vídeo do Irmão Guto. Porém, como eu falei pra vocês, do Cronosfera Cinema, eu gostei aqui desse início dele. Tá de parabéns. Eu espero que ele tenha sucesso aí no novo canal dele. Eu gosto muito de filmes, então esse canal, como ele falou, pra mim vai ser um prato cheio. E se vocês quiserem, é caro, colocar nos comentários aí outros vídeos desse canal, vocês podem indicar, beleza? Embora, né? Se bobear, eu mesmo vou escolher alguns aqui pra eu mesmo assistir, que seja, né? De meu interesse, eu vejo que seja algum tema ali que eu vou estar trazendo, né? Sem precisar vocês comentarem, que nem eu também tenho, né? Eu desejo também. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Até a próxima. E valeu! Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? É gostoso mesmo? Alexandre Naria! Aaaaaah!